A música é conhecida. Gravada pela banda Esquema 10, a composição de Avnevini se transformou em sucesso com a banda Caxiense e só depois passou a ser executada com mais frequência pelo artista. Nossa reportagem conversou com Reginaldo Rodrigues, o Bádio, vocalista da banda Esquema 10, no estúdio do programa Hora do Povo, apresentado por Augusto Neto. É muito bom a gente se apresentar aqui na cidade da gente, principalmente na TV Guanaré, que é o canal digital. Eu achei muito legal a gente divulgar o trabalho da gente e é bom demais. Natural de senador Alexandre Costa e no auge dos seus 46 anos, Bádio fala sobre o sucesso repentino que tomou grandes proporções em pouco tempo. Nem eu não entendo como foi que acontecia, porque a gente pegou essa música, mas tocando ela no meio das outras, normal mesmo. Agora eu nunca imaginei que ela ia fazer um sucesso desse e levar as outras. Eu desconfiei, porque toda vez que a gente tocava aqui em Caxias, o pessoal ficava... Eba, bota aquela, fala papai, rapaz, aí foi nessa brincadeirinha aí com nossos colegas aí lá de Teresina, que ficou divulgando, aí pegou e... A banda ainda colhe os frutos da projeção nacional. Em março de 2019, tem uma turnê pela região central do Brasil. Águas lindas, né? Araguaia. É, Araguaia, Águas lindas e até Brasília. A gente vai fazer o meio de março, a gente vai passar 30 dias fora. Dia 22 de dezembro, será lançado em Caxias mais um DVD com músicas inéditas. Você já tem um carro-chefe nesse novo trabalho? Já, já, a gente tem. A gente tá apostando aí agora na Melô de Carol, na O Mais, que é umas músicas mesmo feitas pela gente. Faz um pouquinho aí de Fala do Papai, só rapidinho. Essa aqui é a estourada. Cheguei em casa, tá perigoso, na cama de camisola, quem comanda é você. Fala pro papai o que você quer. É, é, é. É, 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 amor.